Flamengo 2, Fluminense também 2. Lá vem Bottinelli cheio de gás. Gol! É do Flamengo! Bottinelli vira o herói do Fla-Flu. Dario Bottinelli entrou e mudou a história do jogo. Dario Bottinelli brilha, Luxemburgo vai à loucura. Bottinelli vira o jogo! Mais uma vez, com muita confiança, batendo da entrada da área Dario Bottinelli, faz o terceiro do Flamengo. Flamengo na frente, Flamengo chegando à quarta colocação no Campeonato Brasileiro, com Dario Bottinelli marcando 2. Flamengo 3, Fluminense 2. Entrou para decidir, Luiz, e entrou com aquele espírito que estava faltando ao Flamengo. Um chute de meia distância, um chute com efeito. Não adianta aí agora o Fluminense querer reclamar do árbitro, que os jogadores cercaram o árbitro. Os jogadores do Fluminense cercaram o árbitro. O Flamengo foi mais preciso e competente. O Abel me parece que está expulso. O Flamengo foi mais preciso e competente. No momento da decisão, o Bottinelli entrou para decidir. E decidiu. Os jogadores do Flamengo foi mais preciso e competente. Então, afullyça o Flamengo é um fruto.